Eu confesso que nesta tarde eu tive que mudar a direção do meu pronunciamento que iríamos falar nesta tarde. E confesso também que fico constrangido, fico numa situação embaraçosa, ter que contraditar, e aqui trazer algumas questões que gostaria eu de aprofundar, no momento certo, no momento correto, na instância certa, aprofundar esses temas, questões que muitas vezes, princípios que sentem os senhores, vereadores e todos nós, recebemos e vivemos e temos como referência princípios de imoralidade, princípios dignos, acima de tudo princípios que estabelecem para nós o que vem a ser hipocrisia, o que vem a ser falsidade. Isso para mim, como acredito que para todos aqui, são importantes. Mas muitas vezes, Sr. Presidente, além da hipocrisia, muitas vezes nós somos levados pela desinformação, somos levados pela ignorância, e aí fazemos e cometemos um pecado que a Bíblia Sagrada orienta e nos ensina. Tiago fala que, se nós não pecamos pelo que falamos, já somos perfeitos. Se temos controle das nossas palavras, dos nossos lábios, já somos perfeitos. Tamanha a importância. Também Salomão dizia que o homem é enredado, ele é preso pelo que fala. Por isso é muito importante. E eu quero dizer, Sr. Presidente, existem muitas especulações a respeito da condição financeira dessa Casa, das contas da Câmara Municipal. Eu quero dizer que é muito cedo para tentar julgar ou condenar a mesa diretora, em especial essa presidência. Nós estamos em meio ao ano legislativo, não fechamos ainda o ano fiscal, e acredito que eu terei um momento oportuno para vir aqui e colocar a vida financeira da Câmara. O que posso dizer é que as contas estão equilibradas, que todos os contratos assinados por essa mesa, por essa presidência, e os que foram assinados anteriormente e são prorrogados através de aditivo, através de meio legal, estão garantidos, todas as despesas da Câmara Municipal, estão garantidas. Por isso, vai aqui neste cidadão a preocupação com a verdadeira intenção de disseminar uma contra-informação ou uma informação que não é verídica. Eu quero dizer, Sr. Presidente, que gastamos e estamos gastando para melhorar essa Casa. Hoje, se o cidadão pode nos assistir em casa, é porque a TV Câmara tem a maioria dos equipamentos que nós não dependemos mais de uma emissora ou de um outro sistema, podemos transmitir e levar as imagens, aquilo que acontece neste plenário, para todos os cidadãos de Grã-Politanos e região. E quero dizer também que, a partir do ano que vem, já pedimos no orçamento, e o Departamento Financeiro e Jurídico dessa Casa já está trabalhando no sentido de que, no ano que vem, nós tenhamos aqui, através do canal Legislativo, a TV Câmara, que transmitirá 24 horas por dia, produzindo, sem gastos, sem ônus, aos cofres públicos, mas nós poderemos usar desse instrumento importante. E hoje o cidadão que está me assistindo agora, está vendo o que acontece aqui neste plenário, conhecendo a ação de cada um parlamentar. No futuro, acompanharão as comissões, acompanharão as reuniões extraordinárias, acompanharão as audiências públicas.